E falando em trânsito, os motoristas terão mais flexibilidade nas leis de trânsito. Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro e aumenta para 40 o limite de pontos para a perda da CNH. Outras mudanças também estão previstas no texto. A nova lei entra em vigor em seis meses e prevê uma graduação de 20 a 40 pontos em 12 meses para a perda da CNH, conforme a ocorrência de infrações de trânsito gravíssimas ou não. As regras atuais já suspendem a CNH quando o condutor atinge 20 pontos, independentemente se há infrações gravíssimas. Com a mudança, o motorista terá carteira suspensa com 20 pontos se tiver cometido duas ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos se tiver uma infração gravíssima ou com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses anteriores. Segundo o presidente, o aumento da pontuação máxima vai beneficiar os motoristas profissionais porque, segundo ele, tirar a CNH desses motoristas é, abre aspas, tirar o ganha-pão deles, fecha aspas. Já especialistas criticam a medida sob o argumento de que pode haver aumento de acidentes de trânsito. Outras mudanças na legislação também foram aprovadas. As novas regras completas podem ser consultadas no Diário Oficial da União.